O Santuário Nacional de Aparecida já está todo iluminado para receber os fiéis neste Natal. 24 mil pessoas são esperadas na Basílica só no dia 25 de dezembro. Um presépio foi montado no local. A gente não poderia deixar de mostrar essa decoração. Vamos até lá ao vivo, tá? Janaína Rodrigues, pelo jeito, do lado do presépio. É isso, Janaína. Boa noite pra você. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todos. Isso mesmo, eu estou aqui do lado do presépio, que foi montado na entrada principal aqui da Basílica. Um dos locais mais visitados aqui nessa época do ano, né? Vou pedir pra uma dona mostrar pra gente. O presépio, as imagens e os animais, eles têm tamanho natural. Ali a gente pode ver também que o Menino Jesus já está ali na manjedoura. Eles fizeram uma decoração especial, uma iluminação pra o céu também, né? Da noite de Natal também está um céu muito especial, muito bonito. Apesar de ainda estar claro por aqui, já dá pra perceber que eles capricharam na decoração, viu, Nicolini? Esse ano também tem programação especial pra véspera e pro dia do Natal. Sobre essa programação, eu converso agora com o Domingo Sávio. Ele é reitor aqui do Santuário. Boa noite, reitor. Como que deve ser a véspera e o dia do Natal aqui na Basílica? A programação especial nossa para o dia 24 é que teremos uma Eucaristia às 21 horas, que é geralmente conhecida como sendo a Missa do Galo, que é a missa especial de comemoração do Natal, do nascimento de Jesus. Então, será às 9 horas da noite aqui no Santuário. No dia 25 também tem a programação, é isso? E no dia 25 teremos uma programação de um dia de semana normal, com essa diferença que a Missa das 9, que é a missa mais solene também, a missa transmitida pela televisão e por outros meios de comunicação, em vez de ser às 9, será às 9 e meia. Porque antes dessa Missa das 9 e meia, a TV Aparecida vai transmitir uma missa celebrada pelo Papa de Roma. Certo, padre, obrigada pelas informações. Muito especial a programação, todo mundo que tiver oportunidade deve vir conferir aqui na Basílica. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Janaína. E em São José dos Campos, uma programação especial de Natal. Vejam só, o domingo foi de piquenique e música clássica, com a nova Sinfonia de Beethoven, em pleno Parque Vicentina Aranha. Confira. Para aproveitar a natureza do Parque Vicentina Aranha, nada melhor do que um piquenique. E com a apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade, o passeio de domingo ficou ainda mais especial. Eu achei uma iniciativa muito legal da prefeitura, né? Eu acho que está todo mundo podendo participar. Achei bem divertido. Até quem foi ao parque para praticar exercícios não resistiu à música. A gente veio primeiro para fazer o exercício, né? Mas depois vimos que estava tocando a orquestra, achamos interessante, acabamos vindo para cá. No palco, a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos apresentou a 9ª Sinfonia de Beethoven. É um monumento universal, né? A 9ª Sinfonia é como se fosse uma pirâmide gigante erguida, assim, no meio das grandes obras artísticas da humanidade. E ela tem, ela traz no último movimento, um hino à alegria, que foi composto pelo filósofo e poeta Schiller, que era amigo do Beethoven, e que celebra a alegria, a confraternização, essa ideia de, ele chama, alegria a centelha divina. A apresentação atraiu pessoas de todas as idades. As crianças também se divertiram com a música clássica, uma iniciativa diferente que trouxe o verdadeiro espírito do Natal. Eu achei uma iniciativa única, de cultura acessível a todo mundo, e de uma forma muito harmônica, com um piquenique, numa manhã linda, uma excelente promemoração de Natal. E se você perdeu essa oportunidade, tem uma nova chance. Na próxima quarta-feira, a orquestra e coro jovem se apresentam às 8 da noite, só que desta vez no Teatro Municipal. Os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados na portaria do Parque Vicentino Aranha. O endereço e o telefone aparecem aí no seu vídeo. Coisa boa, né? Esportes, começaram os treinos para a seletiva que vai levar um atleta da região para jogar no futebol da Europa, no Porto, de Portugal. É o peneirão da banda. Mais de 400 meninos de 10 a 17 anos foram cadastrados. Eles acordaram cedo para enfrentar uma verdadeira maratona de testes. São garotos de 10 a 17 anos que sonham em conseguir uma vaga em um grande clube de futebol profissional. Não importa o número de pessoas, mas sim a qualidade do jogo. Se eu jogar bem, eu acho que eu vou conseguir sim ganhar a vaga. Esta é a primeira vez que acontece um peneirão para o Porto aqui no Vale do Paraíba. Os candidatos a atletas passam por cinco dias de seletivas. Dez meninos vão ser selecionados e um vai treinar lá em Portugal. Mais do que isso, nós estamos aproveitando essa oportunidade para a quantidade de atletas para estar avaliando os garotos que têm condições de, de repente, disputar a Federação Paulista, como nós fazemos um trabalho com o Esporte Clube Itaubaté, disputamos a Federação Paulista. A ideia é pegar os atletas da região que não estão ainda preparados para um clube europeu, para um clube grande, preparar eles fazendo com que eles disputem campeonatos de alto rendimento. O Bande Cidade desta segunda-feira fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais na internet. Acesse o nosso site ou interaja conosco pelas redes sociais. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. E olha, a segunda edição do Bande Cidade volta amanhã mais cedo, quatro e meia da tarde, devido à transmissão do jogo Guanzu e Bayern de Munique pela Copa do Mundo de clubes da FIFA. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí